Marina Sérvio, muito bom dia pra você. Bom dia, Aline. Bom dia aos telespectadores da TV Cidade Verde. Traga pra gente mais novidades, o que a gente tem a partir de agora atualizado no cidadeverde.com. Vamos começar com aquele caso que magoa muito a gente, né? Só de pensar. Um homem identificado apenas pelas iniciais GPF, de 37 anos, foi preso ontem por estupro de vulnerável contra a própria enteada em Esperantina. O suspeito é pastor de uma igreja evangélica. De acordo com a Polícia Civil, a vítima que tem hoje 14 anos, as investigações apontam que os abusos iniciaram aproximadamente 7 anos, quando ela tinha apenas 7 anos, Aline. A prisão aconteceu em uma barbearia no bairro Novo Milênio, em Esperantina. A vítima não morava mais com o suspeito do crime. A delegada Poliana Oliveira, da Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis de Esperantina, disse ao cidadeverde.com que o caso ainda está em investigação. E por isso não é possível passar maiores informações. Mas ela repassou um número, Aline, para quem quiser fazer denúncias anônimas, tanto sobre esse caso, como outros casos no município. Então, se você é de Esperantina, fique atento. O número é 869-9406-8019. Esse número está disponível para denúncias de crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes da cidade de Esperantina. É uma notícia mesmo de indignar, né? Indignar. E a gente entende a Polícia Civil por, às vezes, não passar todas as informações, porque envolve uma vítima em extrema vulnerabilidade. Não expor a vítima. Não expor a vítima. Inclusive o nome do suspeito, né? Às vezes a gente recebe questionamentos nas redes sociais. Não pode. Mas é por isso. A gente não divulga o nome do suspeito porque isso já expõe a vítima também. Independente dela ser menor de idade. Exatamente. Tem mais, né? Temos mais informações. Uma iniciativa interessante na busca de melhorar a qualidade de vida no semiárido piauiense. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, instalou 186 módulos sanitários de desidratação em oito municípios piauienses. A nova tecnologia também é conhecida como banheiro seco e melhora a realidade de inúmeras famílias do semiárido em um cenário que aponta o Piauí como o estado que apresenta a maior proporção de moradores do país sem banheiro na residência. De acordo com um levantamento divulgado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. No cidadeverde.com, Aline, a pessoa pode ter acesso a ver imagens dos banheiros químicos e entender um pouco mais a tecnologia por trás deles. Tá certo, Marina. Muito obrigada. Bom dia pra você. Obrigada a você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.